Estamos gravando, estamos ao vivo pra vocês, querendo ou não, né? Ao vivo não, mas online pra vocês. E vamos seguindo falando de Atlético-Bragantino. Bragantino e Atlético, final da Copa Sul-Americana. Ansiedade batendo, jogo chegando e a gente vai continuar nossas resenhas, né? Porque eu falei que o canal ia mudar, né? Vocês já viram a estética do canal mudar um pouquinho, mas cansei de chamar de análise. Vamos chamar de resenha, porque a gente trocando ideia, a gente jogando ideia aqui pro alto. Tenho certeza que vocês vão gostar mais desse perfil de vídeo. Então comentem nos vídeos aqui, porque diálogo é a gente trocando, né? Não sou só eu falando. Mas vamos lá, porque o assunto é bom também. Acho esse assunto bem válido a gente trocar uma ideia. Porque, óbvio, os grandes protagonistas do jogo vão estar dentro de campo. São os jogadores. Ninguém quer tirar esse estrelato dos jogadores. Mas, cara, discordando do nosso presidente, né? Que pra mim tem uma opinião muito polêmica sobre o assunto. Que técnico não ganha jogo, que técnico não faz diferença. Essa final tem uma potência no banco de reservas muito interessante. Porque, de alguma maneira, a gente pode falar que é um confronto de um treinador experiente. Paulo Autori, que é o nosso manager, né? Como o Petralha gosta de falar. É o nosso Alex Ferguson, é quem comanda todo esse formato um pouco diferente de comissão técnica que o Atlético tem. E, do outro lado, a gente tem um dos treinadores mais talentosos de um Brasil que revela muito pouco, né? É interessante a gente levar isso em consideração, como o Bragantino conseguiu trazer pro projeto RB, pro projeto Bragantino, alguém que foge de uma curva de lógica que a gente vê no futebol brasileiro quando o assunto são os treinadores. A gente vê muito mais do mesmo e o Barbieri dá um toque de mais refinamento a um projeto que tem muito investimento, merece que esse refinamento aconteça. Mas, eu sei que existem outros profissionais que estão envolvidos nesse confronto. A gente tem o Lazzarone, que é um cara que se destacou muito no Botafogo ali como auxiliar e o Autori acabou trazendo. E, pra mim, a grande surpresa dessa final. O profissional que eu acho que nem ele acreditaria que ele estaria numa final internacional, que acaba sendo Alberto Valentim, né? Se no começo da temporada, quando o Valentim tava lá no Mato Grossense, Sul Mato Grossense, pelo Cuiabá, ele recebesse o feedback, a previsão, né? Não o feedback, a previsão. Porra, Valentim, você vai estar na final da Sul-Americana em novembro. Eu acho que ele duvidaria, daria gargalhada. Porque o Valentim, a carreira do Valentim, eu não posso falar pela carreira dos outros, né? Cada um faz a escolha que quiser. Mas, cara, eu não tomaria metade das escolhas do Valentim. Acho que o Valentim, ele se bota em cada, porra, cada prancha de navio pirata, tá ligado? Que você vai estar correndo risco ali eminente pra se equilibrar, que, pô, naturalmente vai te marcar de maneira negativa. Você vai ter muito mais trabalhos vinculados a insucessos do que a sucessos. E é isso que acontece. Se você for pegar o Valentim no Vasco, foi um sucesso. Mas aí a pergunta que eu te faço, quem foi um sucesso no Vasco nos últimos anos, sabe? É tudo uma questão de contexto. Eu acho que depois de muito tempo o Valentim pega um time organizado. Depois de muito tempo o Valentim pega um contexto favorável. Acho que desde que ele saiu do Palmeiras, né? Ainda era um auxiliar muito valorizado ali no Palmeiras. E se você me perguntar, putz, Thiago, você está gostando do trabalho do Valentim? Eu vou falar que eu tô, mano. Eu esperava menos, assim. Ainda nem é uma questão de expectativa e realidade, não. Eu realmente tô gostando. Acho que o trabalho do Valentim tem alguns bons méritos de uma equipe que conseguiu resultados expressivos. Por exemplo, a classificação contra o Flamengo não é um resultado qualquer. Você chegar no Maracanã e meter um 3 a 0 no Flamengo é algo, assim, de um tamanho, porra, inenarrável. E, porra, é injusto a gente indicar que as vitórias são méritos do Autour e que as derrotas são méritos do Valentim. Óbvio que o Valentim teve mérito ali na classificação contra o Flamengo. Na própria vitória contra o Red Bull. Foi uma vitória muito consistente do Atlético, sabe? E o que mais me dá uma esperança de melhora, porque eu não acho que esteja num nível satisfatório. Eu acho que o Atlético, ao longo da temporada, cometeu algo que não deveria acontecer. E não foi só com o Valentim, tá? Foi com o Antônio, foi em algum momento com o Lazzarone, com o Alto Ori. O Atlético normalizou a derrota. Normalizar a derrota é a pior coisa que um clube pode fazer. Por que eu tô falando isso? Porque o Atlético perdeu muito ao longo do Paranaense. O Atlético perdeu muito ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, a derrota não abala mais o cenário de disputa dos principais jogos de Copa, por exemplo. Mas a derrota, ela não pode acontecer tão rotineiramente, né? Então, independente do treinador, eu acho que esse grande número de derrotas que o Valentim tem na conta, naturalmente iria acontecer. É algo que tem que mudar pra temporada que vem. Porque um dos grandes méritos do Thiago Nunes, e eu acho que é uma das coisas que o torcedor sente saudade daquele time de 18 e 19, que era um time que ganhava quase no automático, sabe? Era um time que tinha uma facilidade muito grande de ganhar os jogos, de conquistar os pontos, e não vem sendo assim. Já faz um tempo, nessas últimas duas temporadas, a gente não viu isso. Mas a pergunta do vídeo, a grande pergunta dessa resenha aqui é o Valentim vai dar conta de uma final de Copa Sul-Americana? Cara, minha percepção do que mudou desde a chegada do Valentim. Eu vejo um Atlético atacando melhor. Eu vejo um Atlético com mais facilidade. Eu acho que até o número de finalizações melhorou. Porque até nos jogos que o Atlético não ganha, não tem uma alta performance, a gente cria muitas oportunidades, sabe? O jogo contra o Santos, se eu não me engano, foram 29 chances. A gente criou muito contra o Fluminense, a gente cria muito contra a Bahia, a gente cria muito até contra o Atlético Mineiro, a gente tem oportunidade de balançar a rede, sabe? Então é uma situação assim que eu dou uma moral pra ele, esse aumento, essa melhora desse volume ofensivo. Eu acho que a pressão na saída de bola é algo que a gente vê, é uma característica desse time, sabe? Era algo que a gente batia muito na tecla, como uma pressão média do Atlético. Em muitos momentos não surtia efeito. E com o Valentim essa história mudou. Essa pressão começou a ser mais efetiva. Até mesmo questões defensivas, como uma proteção de área melhor feita, sabe? A gente acaba tomando um gol do Atlético Mineiro entrando na área e tudo mais, mas, pô, nos nossos últimos principais jogos, contra o Bragantino, contra o Ceará, até o mata-mata contra o Flamengo, a gente consegue proteger a nossa área bem. O trio de zaga evita que os rivais entrem na área. Então tem algumas questões técnicas e táticas bem interessantes no trabalho do Valentim, sabe? Eu acho que ele vai ter um trabalho menor para motivar o grupo, porque esse grupo já tem uma facilidade de se automotivar muito facilmente, sabe? Então essa parte mental do Valentim, não sei se vai ser tão necessária. Detalhe, detalhe. Eu acho que o Valentim tem um atleticanismo vivo. Eu acho que ele não teria isso em outro clube. Que ele joga junto, ele tem esse perfil de treinador que quer ganhar o jogo junto com seus atletas, sabe? Está todo mundo junto nessa. Eu acho maneiro. O que me preocupa um pouco são as substituições. Eu ainda vejo as substituições surtindo pouco efeito nesse trabalho do Alberto, sabe? E, dependendo, a gente vai precisar de um cenário ali que vai precisar ser alterado. Eu não sei se as substituições óbvias, como a entrada de Bissola e a entrada de Pedro Rocha, naturalmente vai ser um caminho para derrotar um Braga que, como eu falei, é um trabalho muito complexo. O trabalho do Barbieri, ele traz dificuldades naturais para você enfrentar, porque é um trabalho que te oferece dificuldades. É quase um labirinto você enfrentar esse Bragantino em vários aspectos. Por exemplo, na hora de pressionar, acabei de falar que o Atlético faz bem, mas o Bragantino tem um Léo Ortiz, que sai muito bem com a bola. O Bragantino tem algumas peças ali que dificultam em vários meandros o jogo contra os adversários. Então, respondendo a pergunta, o Valentim vai dar conta? Cara, confesso que eu não sei, porque o Valentim nunca esteve num desafio tão grande como esse. Essa que é a grande questão. Por exemplo, o Valentim foi campeão carioca com o Botafogo. O Botafogo que, naquele momento, não era o melhor time. Mas não se compara em ganhar uma Sul-Americana, tá ligado? O Valentim fez uma boa reta final de Campeonato Brasileiro com o Palmeiras em 2017. Mas não se compara em ser campeão da Sul-Americana. Ser campeão da Sul-Americana é algo muito grande, tá ligado? É algo muito grande, é algo muito expressivo, é um desafio que, por exemplo, não sei quando o Thiago Nunes vai ter esse desafio de novo. Vocês entendem? Não é algo que acontece todo dia na carreira do treinador. Por enquanto, o Valentim me mostra que pode ter um potencial de ser algo melhor do que a gente imaginava. Mas esse potencial demonstrado talvez seja pouco também pro que o Atlético precisa. Porque nem sempre a gente vai ter um autore ali pra salvar a gente de momentos complicados, sabe? E nem sempre o autore vai ter todo o poder suficiente pra intervir em situações decisivas. Como essa. Não sei se o autore vai estar no banco contra o Bragantino. Não sei nem se o autore deve estar no banco contra o Bragantino. Acho que essa é uma boa questão pra ser levantada também. Vocês acham que o autore deve ser uma peça ali que vai estar ali dividindo essa autoridade com o Valentim? Eu sei que o grupo tem uma aceitação muito boa com o autore, mas no final das contas, não sei como o Valentim lidaria com isso, né? Mas, como eu falei, em questões técnicas e táticas, eu acho que o time vem fluindo numa boa pegada. Minha preocupação são as substituições. Acho que a gente tem boas peças no banco de reservas. Hoje, se fosse pra mudar um cenário de um jogo, eu optaria por Pedro Rocha, pela capacidade decisiva dele, em primeiro lugar. Segundo, depende do contexto ali da partida, o que você quer, mas acho que o Jader pode ser uma boa opção ofensiva, né? E o Pedrinho, cara. O Pedrinho acho que pode dar um volume muito legal no lado esquerdo, inclusive jogando junto com o Abner. A gente viu o Pedrinho indo mal contra o Inter pelas questões defensivas e um Pedrinho indo bem contra a equipe do Atlético Mineiro, quando ele teve mais liberdade pra atacar. E talvez a gente tenha contratado um lateral que é mais ala do que qualquer coisa, sabe? Eu acho que o legal do trabalho do Valentim, só pra finalizar, foi que ele cumpriu uma promessa. A manutenção de um trabalho. Não aconteceu uma ruptura, não aconteceu uma quebra, e eu imaginava que isso naturalmente iria acontecer, tá ligado? Então a gente tem vários aspectos aí pra avaliar o trabalho do Alberto. Como eu falei, eu considero um trabalho acima da média, eu considero um trabalho melhor do que eu esperava. Quero saber a opinião de vocês, deixe aqui nos comentários, pra gerar engajamento também que é bom pra gente, beleza? Então eu tô encerrando aqui o vídeo. Obrigado pra quem assistiu. Obrigado pela moral de sempre. Amanhã já é Montevideo, tá? Amanhã já é Montevideo. Então espera só que esse canal vai ter muita coisa boa nos próximos dias. Tô contando com vocês. A moral vai ser incrível. Forte abraço, rapaziada. É nóis!